Queridos de alto astral, vamos lá! Vamos receber essa galera bonita, solta o som do DJ Boi! Brilho da terra do palco do Albumar! Brilho da terra do palco do Albumar! Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você! Eu te trouxe aqui, para aliviar os seus sofrimentos! Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os momentos! E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo! O mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo! O mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo! Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você! Após a dor, vem a alegria, pois Deus é amor, e não te deixa sofrer! Eu te trouxe aqui, para aliviar os seus sofrimentos! Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os momentos! E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo! O mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo! E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo! O mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo! O mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo! Sucesso, Boi! Brilho da Terra! Falei um bom, que prazer te receber mais uma vez! Está belíssimo, Boi! Está tudo bem com você? Como é, está preparado para esse ano fazer um trabalho bonito com o Boi? Depois de toda dificuldade, a gente conseguiu vencer os obstáculos e trazer o Brilho da Terra, com essa beleza que você está vendo, todos os telespectadores, né? E o Brilho da Terra já está aí, fazendo o São João, né? Que bom! Engrandecendo mais a cultura popular do Maranhão E eu quero dizer pra você, e essa música eu quero oferecer a todo o Sistema Difusora de Comunicação Muito bonita! Me fala aqui, você vai estar se apresentando hoje? É, hoje, não, nós chegamos, hoje de viagem, chegamos de Codó Chegamos lá da casa do mestre Pita de Barão, onde eu quero mandar um abraço a todo o pessoal de Codó Especialmente ao mestre Pita de Barão Forte abraço pra Codó! E, na segunda-feira, nós estamos viajando pra Teresina e Timon Vamos participar pela terceira vez do Festival de Teresina, né? Festival de Foguedos do Piauí, que é o maior festival de cultura popular do Brasil Ok! Mais uma vez, obrigado pela sua presença e muita sorte, viu? Eu quero agradecer, e quem quiser contratar o Boi, o telefone é 3244-256 É só ligar que o Brilho da Terra está pronto para se apresentar em qualquer lugar da Paulinha Ok! Boi Brilho da Terra, Chibé assanhado, Chibé! Rapaz! Chibé lá, Chibé assanhado! Chibé, sai daí, Chibé! Salientão, aí! Tu já viu isso, gente? Chora, uma rapaz que te comporta, vai lá pra teu lugar? Ele tomou uma de cobertura Bora botar todo mundo aqui em ordem, vai filhinha, vai com Deus, muito linda a Índia Paulinha, o Boi é do Reduto do Chibé, né? Do Reduto do Chibé! É, do conjunto da Coab, né? Tá certo, Chibé, já já a gente conversa, viu? Agora a conversa tu vai ter lá na Coab, viu? Com Dona Regina, já já! Boi Brilho da Terra, mais uma vez, obrigada, viu? Vou com Deus! Um beijo no coração de todos! Tchau, 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 tchau! Tchau, galera!